Olá você que nos acompanha pela TV Sudoeste, olá você do Vida Mais Leve, que bom ter a sua companhia e mais um sábado, estamos juntos e sempre pensando na nossa saúde, bem-estar, qualidade de vida e porque não falarmos de comunicação, que é saúde, que é bem-estar, que é alegria, que é entretenimento. Vamos falar dos cem anos do rádio no Brasil? No mês de setembro, agora de dois mil e vinte e dois, celebra-se então cem anos do rádio no Brasil, é uma longa história. E pra falar sobre o assunto, o coordenador do curso de comunicação social do Centro Universitário de Pato Branco, o professor e comunicador, Gelson Barbosa. Seja bem-vindo, professor Gelson. Obrigado ao convite, sempre um prazer poder estar aqui e falar de rádio. Rádio é algo que é encantador. Nos fascina, né? Exatamente. Professor, e pra começar então o nosso bate-papo, como e quando o rádio chegou no Brasil? Veja só, estudiosos do rádio falam, e isso está datado, que é mil novecentos e vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e dois. E isso combina com os cem anos do rádio agora, que acontece em breve. Então, o que que tem? Epitácio Pessoa, então, presidente, faz o seu pronunciamento. E é o primeiro movimento no Brasil que nós podemos considerar do princípio do rádio. Então, Roquete Pinto e todos os grandes pensadores daquele período e que tinham gosto pelo rádio, começam a esse processo de vinte e dois de ter a rádio. A White Western House traz alguns transmissores, rádios, faz aquela distribuição no Rio de Janeiro e aí sim, nós podemos caracterizar e datar como vinte e dois, mil novecentos e dois, o início do rádio. Esse movimento é tão importante que ele estartou um movimento na sequência, que é o que vai acontecer em toda a jornada do rádio até a chegada da televisão. Porque em vinte e três, já temos aí um movimento também das diárias associadas gravados. E isso é, aquele, o rádio ainda não tinha técnica e nem condições de transmissão, de condição de fazer programas gravados. E aí sim, se utilizava de tudo ao vivo. Então, a música era produzida ao vivo, era convidado às bandas daquele período para ir ao estúdio fazer a gravação, a apresentação, perdão. E aí o rádio dá um grande salto. Mas o que realmente colocou esse ritmo do rádio no Brasil, principalmente, é que como ele inicia em 22 e ainda não tem equipamento suficiente para reproduzir, logo na sequência, as pessoas da comunidade faziam viagens fora do país e aí vem o movimento da música clássica do Brasil, traz de fora esses discos em 78 rotações e empresta para os veículos. Então, é uma rádio construída por sócios, até que o rádio consegue se manter com a atualização do governo para comercializar, vender intervalo comercial, que isso acontece em 1930. E aí tem algo icônico que acontece no rádio, que o primeiro comercial, inclusive, é o jingle do pão. É mesmo? Exatamente. O Padeiro Desta Rua, não me deixe na lembrança, é o Pão Bragança, talvez eu não saiba o jingle como um todo, mas é o primeiro jingle comercializar no Brasil que movimentou o rádio, permitiu que tivesse comercialização. Ai o padeiro desta rua, tenho sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Que maravilha, gente, de saber um pouquinho da história do rádio, que é tão importante, esse veículo tão importante. E falando, então, dessa importância, lá desde o início, então, para o desenvolvimento da nossa nação. Foi, claro, foi super importante, né, a participação do rádio, né, professor? Exatamente. Então, essa parte da história é o princípio, são os primeiros movimentos em que o rádio é colocado no Brasil. Em 40, os festivais começam a ser transmitidos pelo rádio e aí a gente começa a conhecer personagens, Emelinha Borba, as rainhas do rádio e vai chegar lá no Repórter S toda aquela jornada. O grande impacto do rádio e que ele vai sofrer realmente é com a chegada da televisão, lá em 50. Então, quando vai chegar a televisão, sim, o rádio perde um pouco de força, mas depois ele retoma de novo. Mas veja quanta coisa aconteceu e qual era o papel do rádio nesse período. Era entretenimento, era ter a condição de construir cenários no imaginário das pessoas. Então, como ter uma rádio novela naquela época? Exato. Tu necessitava de uma estrutura enorme, 50, 60 pessoas dentro do estúdio. Imagine-se fazendo os efeitos da chuva, né, os efeitos para se fazer essa telenovela, né? Exatamente. Então, além dos atores que estavam dramatizando o roteiro, a técnica toda acontecia nos bastidores. Então, a sonoplastia, o som de um copo quebrando, alguém tinha que construir esse som. E aí entrava o papel da sonoplastia. Então, envolvia muitos profissionais e tudo que foi produzido no rádio tinha muita autenticidade, as pessoas se doavam para o rádio. Aí, é lógico, na sequência, com a possibilidade de armazenar esse tipo de conteúdo produzido, o rádio começou a se tornar mais autônomo e a possibilidade de criar grandes redes e, a partir daí, novos veículos de comunicação foram se instalando Brasil afora. telenovelas, a música, né, os grandes festivais foram transmitidos, a música popular brasileira, tudo isso, né, professor? E, claro, cultura, né? A cultura, eu acho que foi um incentivo tão grande, né, a criação do rádio para a cultura e desenvolver nesse sentido também no nosso país, né? Exatamente. A gente tem o Ainda Marcas da Bossa Nova, por exemplo, que é o berço da música no Brasil, do MPB, mundo afora. Não tem como não lembrar de Vinícius de Moraes, Toquinho e tantos, Belchior e tantos outros personagens que construíram isso, mas antes disso tem Nelson Rodrigues, tem milhões de pessoas que fizeram um papel muito importante para o rádio e que deixaram essa memória para a gente, que é uma escola do MPB e que a gente, graças a Deus, ainda consegue preservar. Sem dúvida. Teríamos aqui muitos aspectos para falar do rádio, tantas coisas boas para falarmos, né, professor? Nosso tempo é um pouquinho curto, mas eu para a gente conversar aqui, conversar sobre esse assunto tão importante, fascinante, eu digo que é fascinante. Eu tenho paixão pelo rádio, o professor Gelson também. Também, também. E que maravilha nós podermos ter essa oportunidade de conversarmos com quem entende do assunto. Professor Gelson, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, falar de rádio, como eu disse anteriormente, é muito prazeroso. O tempo é curto, realmente, a gente tem muita história pra contar sobre o rádio. Mas é uma oportunidade super interessante. E claro, né, valorizar o rádio de cada dia. Com certeza. Viva o rádio, né, professor? Viva o rádio. Parabéns, 100 anos. Isso mesmo. Que maravilha. E nós fazemos parte dessa história, né, Rede Selina Alta. Com certeza. Rede Selina Alta sempre esteve presente e está presente a cada dia, se organizando e fazendo entregas, que é o que a gente precisa. Isso mesmo. E muito obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve, mais um sábado. Que bom ter a sua companhia, hein? Mande o seu recadinho lá pra gente. Tem uma sugestão de pauta, quem você gostaria de acompanhar aqui no programa. Mande lá o seu recadinho. Vida Mais Leve arroba rede selina alta ponto com ponto br. Também nos siga lá nas redes sociais arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre. Até o próximo sábado. Eu te espero.